Eu pivoto O drone está no céu Helicóptero da unidade, se abaixem Acabei de ver um com submetralhadoras Avistei um atirador Os sinais estão ruins, eles têm um antidrone Tô indo pra posição Deixa eu achar uma boa posição Merda, preciso achar uma boa posição Alvo localizado Quando quiser Inimigo abatido Alvo marcado Achei o alvo Aquele cara já era Avistei um narco aqui Não vejo eles Perto da torreta O drone está fugido Eles têm um antidrone Peguei outro alvo Atenção tem uma torreta Atenção tem uma torreta Tô indo pra posição Alvo localizado Aguardando Deitei ele Eles não gostam muito do escuro Atenção tem uma torreta Atenção tem uma torreta Atenção tem uma torreta Atenção Atenção tem uma torreta Atenção tem uma torreta Atenção tem uma torreta A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.